Fala marceneiro, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre como contratar e reter bons profissionais na sua marcenaria. Então, já deixa aquele like no vídeo e bora com a gente! Uma empresa é feita de pessoas, certo? Pois então, quem sabe contratar bem e reter bons profissionais tem uma empresa de sucesso. É claro que ter bons equipamentos e ferramentas modernas são muito importantes. Mas serão os seus funcionários que vão garantir o crescimento da sua marcenaria para que ela não fique dependente apenas do seu trabalho. Bom, mas você deve estar acompanhando que esse tem sido um assunto cada vez mais desafiador no mundo inteiro, de empresas de todos os tamanhos. E então, com todo esse desafio de mão de obra, como contratar melhor para a sua marcenaria? Bom, a primeira coisa é ter muito claro o que você espera do profissional que irá contratar. Quais atividades ele ou ela vão desempenhar? E com isso, definir bem o perfil do profissional. A experiência na função ou algum curso específico é fundamental? Ou a pessoa com vontade de aprender e iniciativa já vai dar conta do recado? Defina bem o perfil e as metas. Você acha que vai contratar alguém que sabe tudo, que faça tudo o que precisa na marcenaria e mais, sem ser orientado por você? Tenho que te falar que a chance dessa contratação da seta é muito pequena. Além de você se decepcionar e perder tempo, poderá ainda ter até algum problema trabalhista. Já falamos em outro vídeo aqui da websérie sobre custos, impostos e cuidados na contratação. E explicamos como funciona a formalização e registro dos funcionários na marcenaria. Como que a definição de cargo, ela limita as atividades que podem e que não podem ser feitas na função pelo profissional. Bom, se você ainda não viu esse vídeo, vale a pena. A gente vai deixar o link aqui na descrição. Um contador poderá te ajudar nessa definição de cargo e no registro do funcionário. Mas também é muito importante você definir antes qual a sua estratégia na marcenaria, para só então decidir qual perfil será mais importante para a sua empresa nesse momento. Outro ponto fundamental é definir o que você espera da pessoa em metas. Até mesmo para combinar com a pessoa quando ela entrar e alinhar as expectativas dela com as suas. Onde divulgar a vaga e receber ou consultar currículos? Se o perfil já está bem definido e as expectativas também, então é hora de divulgar que você tem essa vaga aberta na sua marcenaria. Algumas fontes onde você pode divulgar a vaga ou então consultar currículos. BNE é o Banco Nacional do Emprego. É um cadastro para as empresas divulgarem as suas vagas e ter acesso a um banco com mais de 20 milhões de currículos e 15 mil novos atualizados todos os dias. Cursos profissionalizantes, como por exemplo o Senai. Tem o Mundo Senai, o Contrate-me. Sites de anúncios de vagas, como por exemplo Infojobs, Cato, Vagas for Business, dentre outros. LinkedIn é uma rede social profissional e uma das principais ferramentas de contratação hoje em dia. Empresas de recrutamento também são uma opção. Mas antes de você gastar dinheiro, pode tentar aqui com essas outras dicas que a gente passou. Defina o processo de seleção. Para ser transparente com os candidatos e produtivo na seleção, é importante que você já saiba todas as etapas que vai conduzir até escolher o novo profissional para a marcenaria. Como por exemplo, analisar o currículo, entrevistar ou conversar com a pessoa, solicitar referências às pessoas que passem indicações, fazer algum teste rápido, até prático na marcenaria, ou até usar alguma ferramenta ou equipamento específico. Uma coisa muito importante, sempre Deus retorna aos candidatos no prazo combinado, com a resposta positiva ou negativa, porque a pior coisa é não falar nada. Período de experiência. Lembre-se que se o funcionário for contratado num regime CLT, você tem até 90 dias de experiência para analisar o novo funcionário, tanto na parte técnica quanto comportamental. Então, se planeje para usar bem esse período, observando diariamente o novo funcionário e até aproveitando para ir conversando com ele tudo o que você acha que precisa ser melhorado. Muita gente esquece disso e perde a oportunidade de saber como que o profissional vai se comportar após receber uma crítica, construtiva ou até mesmo uma orientação. E esse comportamento é o que, no final das contas, mais importa, porque a todo momento a gente precisa dar alguma diretriz e precisa saber qual vai ser a reação do nosso funcionário. Como reter. Um processo de contratação bem feito, ele já reduz muito as chances de você ter que desligar um funcionário ou então da pessoa pedir para sair por algum outro motivo. Porém, vale lembrar algumas boas práticas para fazer essa parceria dar certo. Por exemplo, Dar feedback constantemente Os elogios em público E as orientações mais específicas no individual Manter uma rotina de conversa mais formal sobre o desempenho do profissional Mas também ouvir com humildade o que ele está achando e o que pode melhorar na marcenaria Pode ser a cada 3 meses, 6 meses ou 1 ano Dar treinamento constantemente sobre questões técnicas e de segurança do trabalho Dar algum benefício ou recompensa pelo atingimento das metas da marcenaria Para fortalecer a visão de time, que está todo mundo junto E para encerrar, tem um pensamento muito legal que diz Cuide bem dos seus funcionários E então eles vão cuidar bem dos seus clientes E os seus clientes vão admirar a sua empresa Então, o que você achou dessas dicas? Já conhecia todas essas fontes de recrutamento e consultas de currículo? Conta aqui para a gente nos comentários E quais delas você mais usa aí na sua marcenaria? E não esquece de deixar aquele like no vídeo Um forte abraço e ótimas contratações!